Home office é a mesma coisa que teletrabalho? Trabalho à distância? Trabalho a domicílio? Trabalho remoto? Talvez trabalho externo? Quais são as formalidades para a validade do trabalho em home office? Como funciona para o empregado que trabalha de maneira presencial e vai passar para o home office e vice-versa? O trabalhador em home office tem direito às horas extras? Quem, afinal, deve custear as despesas oriundas dessa modalidade de trabalho? Como deve ser feito o enquadramento sindical? Eu sou Maíra Fonseca e essa é a minha nanoclass sobre regulamentação jus laboral do home office no Brasil.